Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o replante das suculentas que eu podei no vídeo passado e também de outras suculentas que estão precisando aí de um substrato novo, de um vaso maior. Um exemplo é esse vasinho aqui de Echeveria Pampa, ele está super cheio, as suculentas estão super apertadas, então já passou da hora de fazer o replante e também de fazer uma limpeza nessas suculentas, elas estão cheias de folhas secas. Tem outras suculentas por aqui precisando de replante também, tem esse vasinho aqui com a Echeveria Bluebeard, mas eu estou na dúvida se eu faço ou não o replante porque eu estou achando esse vasinho muito bonitinho. Então bora ver como eu vou replantar algumas das minhas suculentas? E as primeiras suculentas que eu escolhi para plantar são aquelas rosetinhas de fantome que eu fiz poda no vídeo de semana passada. Caso você queira ver o vídeo da poda, eu estou deixando o link dele na descrição aqui desse vídeo. Olha como estão lindinhas essas rosetas de fantome, elas já cicatrizaram aqui o local do corte, já está bem sequinho, então eu já posso plantar no substrato. Ainda não começaram a soltar raiz porque o clima está bem frio por aqui. O vasinho que eu vou usar para fazer o replante é esse vaso cuia, essa é uma cuia 18 e ela é super furada aqui no fundo. Eu vou começar colocando um pouquinho de isopor aqui no fundo dessa cuia porque ela é bem alta, então como essas suculentas não tem raiz, se eu colocar muito substrato aqui nesse vaso pode acabar apodrecendo as suculentas, porque esse substrato vai demorar muito tempo para secar. Então é por isso que eu coloco o isopor, mas é bem pouquinho, não vai fazer tanta diferença. Se as rosetinhas de fantome já estivessem enraizadas, eu nem colocaria o isopor porque a cuia não é um vaso muito alto. Agora eu vou colocar aqui por cima essa mantinha de drenagem, ela é totalmente permeável, a água passa por ela tranquilamente, ela só vai servir para o substrato não ficar vazando pelos furos de drenagem do vasinho. Agora eu vou colocar o meu substrato que é o substrato da Terral, o Terral Pro Cactus e Suculentas. Vou deixar um videozinho passando mostrando a embalagem dele por aqui. Esse é um substrato excelente, gosto muito de usar ele aqui nas minhas suculentas, só que eu acho ele um substrato um pouco caro. Para quem tem muita suculenta vale a pena comprar os componentes e preparar o próprio substrato. Já enchi aqui o vasinho com substrato, eu gosto de dar umas sacudidas para esse substrato assentar bem aqui no vasinho. Agora é só apoiar as rosetinhas de suculenta aqui por cima desse substrato. Suculenta diferente das outras plantas, a gente não precisa enterrar elas no substrato. Só colocar elas por cima, igual eu estou colocando aqui, já é o suficiente para elas enraizarem. Alguém até me perguntou aí nos comentários como que eu iria plantar, já que eu não estava deixando nenhum talinho nelas. E não é necessário, a suculenta enraiza com bastante facilidade. Só de você apoiar ela no substrato, ela já enraiza. Inclusive ela enraiza até fora do substrato. Quando é uma suculenta mais difícil de cultivar, mais chatinha aí para enraizar, eu costumo deixar ela soltar as raízes antes de plantar ela no substrato. Essa daqui é uma suculenta de fácil cultivo, ela enraiza com facilidade. Então eu planto ela no substrato mesmo sem raízes. Aí gente, plantar é muito simples, é só ir apoiando aqui as rosetinhas da forma que você quer que ela fique no vasinho. Esse vasinho aqui de fantôme está ficando bem cheio, tinha várias rosetinhas. Então pode ser que eu tenha que fazer replantes em breve, né? Porque na hora que elas crescerem, esse vaso vai ficar super cheio. E olha aí como que ficou o meu arranjo de fantôme. Eu acho uma graça esses arranjos de fantôme. Agora eu vou adaptar ela ao sol, que eu quero ela bem compacta e coloridinha. Agora eu vou replantar essas mudinhas de Equeveria Paula. Eu também podei elas no vídeo passado. E vou replantar também as mudinhas da Equeveria Topsy Turve. Olha aqui que gracinha que estão essas duas mudinhas. Vou deixar elas aqui no cantinho e vou pegar aqui a minha cuia com substrato, que vai ser o mesmo do outro replante. Já coloquei aqui para adiantar, mas é o mesmo processo. Coloquei o isopor, depois a mantinha, depois o substrato. Agora eu vou plantar primeiro essa muda de Equeveria Paula. Já está com o caulezinho cicatrizado. Aí eu vou posicionar ela aqui na cuia. E eu tinha outras mudinhas dela. Aí eu decidi podar para plantar junto. Eu acho que ficam lindas essas cuias cheias de suculentas. Aí eu vou posicionar aqui ao redor dessa muda maior as mudinhas menores. Tem que olhar aí uma forma de todas ficarem bem ajeitadinhas aqui na cuia. Durante o replante você vai posicionando ela da forma que você achar que elas vão ficar melhor. Essa Equeveria aqui ela tem uns pelinhos. Ela tem a folha raspenta igual a folha da Violeta, da Epícia. E está pronto aqui o meu arranjo. Olha aí como que ficou o replante da Equeveria Paula. Agora eu vou fazer o replante das rosetinhas de Equeveria Topsy Turve. Essa suculenta é bem bonitinha. Ela tem bastante pruína. Então ela fica bem branquinha. E ela ainda tem essa folha diferenciada. Olha aqui que lindinha que é a folha dela. Aí eu faço o replante da mesma forma. Eu só vou posicionando as mudinhas aqui por cima do substrato. Essa suculenta aqui, quando eu comprei ela, ela estava bem sofridinha lá na floricultura. Estava comprida, com a rosetinha bem pequenininha. Eu trouxe ela para casa para salvar ela. Eu achei que ela nem ia ir para frente. De tão sofridinha que ela estava. Aí eu tirei algumas folhinhas, plantei, fiz poda, plantei a rosetinha. E ela desenvolveu super bem. E olha aí o tanto de mudinhas dela que eu tenho hoje. Isso é para a gente ver o tanto que as suculentas são prolíficas. O tanto que elas se desenvolvem rápido e se reproduzem. É muito fácil fazer mudinhas de suculenta. Já posicionei as mudinhas aqui no vazinho. Agora é só ajeitar para o arranjo ficar bem bonito. Vou arredar aqui para o lado essa maior. Para dar mais espaço aqui para elas se desenvolverem. E tem mais uma cuia de suculenta pronta. Olha que gracinha que ficaram essas Topsy Turve aqui nessa cuia. Imagina quando elas crescerem. Agora eu vou fazer o replante desses três vasinhos aqui. Eu vou retirar elas do vaso e vou plantar com as raízes. Olha aí como que estão bem cheinhos. Esse aqui da Equeveria Pampa já está passando da hora de replantar. E tem também esse vaso da Equeveria Ranaicada que está cheio de mudinhas. E o primeiro vasinho que eu vou replantar vai ser esse aqui da Equeveria Ranaicada. Eu vou mostrar só o replante desse porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então para retirar elas do vaso eu aperto o vasinho. Depois é só puxar que as suculentas se soltam com facilidade. Saiu com o torrão inteiro né. Porque são várias suculentas em um vasinho bem pequenininho. Agora eu vou separar aqui essas mudinhas. Eu fiz essas mudas de suculenta aqui a partir da folha. E olha aí o tanto de mudinha que deu. Esse substrato é um substrato muito bom. Você pode ver que após algum tempo, apesar de ter várias suculentas no vasinho pequeno, o substrato está bem soltinho. Elas estão super enraizadas. Então é por isso que eu sempre gosto de usar esse substrato da Terral. Acho ele caro, mas mesmo assim se eu puder usar ele, eu sempre opto por usar ele. Vou retirar essas folhinhas mais antigas. Dar uma limpeza boa aqui nessas mudinhas. Vou cortar aqui esse excesso de raízes. Vou deixar a raiz, mas eu não vou plantar ela com todas essas raízes. Mudinha limpa, eu vou deixar ela aqui no cantinho. E vou limpar a próxima mudinha. Aí é o mesmo processo. Eu retiro aqui o excesso de substrato das raízes. Retiro também um pouco das raízes, essas folhinhas mais antigas. E faço uma boa limpeza nela. Vou adiantar o vídeo aqui para não ficar muito longo. E volto mostrando o replante dessas mudinhas para você. E para fazer o replante dessas mudinhas de equiveria ranaicada, eu escolhi essa cuia 21. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas outras cuias. Vou colocar um pouquinho de isopor aqui no fundo dessa cuia. A cuia 21 é bem grande, então é por isso que eu estou colocando isopor. Para diminuir aí a quantidade de substrato que eu vou gastar. Aí eu dou uma quebrada assim no isopor, para ele não ficar pedaços muito grandes. E aí é só colocar a mantinha de drenagem aqui por cima. Colocar o substrato. O substrato que eu vou usar é o mesmo. É o Terral Pro Cactus e Suculentas. Se você quiser saber mais sobre esse substrato, saber o preço, tem o link aí embaixo na descrição. É só você clicar no link que já vai direto para o produto. Já coloquei uma boa camada de substrato aqui na cuia. Agora eu vou plantar as mudinhas de suculenta. Vou pegar aqui essa mudinha maior, vou fazer aqui um furo aqui no substrato com a mão mesmo. Eu coloco a mão na terra, como se dizem. Aí eu faço aqui um furo, ajeito substrato com a mão e planto a mudinha da suculenta. Vou colocar ela aqui bem no cantinho, porque eu preciso fazer todas essas mudinhas caberem aqui nesse vaso. Agora eu vou pegar essa mudinha aqui que tem duas cabeças e vou plantar ela aqui do lado. Aí eu afasto o substrato com a mão, posiciono a mudinha e chego o substrato no pezinho da suculenta. Agora eu vou plantar essa outra mudinha menor, deixa eu procurar aqui um cantinho para ela. Vou deixar ela aqui e depois eu planto ela. Vou plantar essa daqui aqui no meio, no centro. Eu acho que ela vai ficar muito apertada aqui no centro. Não vai dar muito certo. Eu estou pensando em colocar essa outra, que também tem duas cabeças aqui do lado, mas está faltando substrato. Então eu vou pegar mais um pouquinho de substrato e vou preencher aqui esse vasinho. Colocar substrato até próximo à borda mesmo. Aí eu coloco o substrato, ajeito direitinho nos pezinhos das suculentas que eu já coloquei no vasinho. E agora eu vou plantar essa mudinha aqui no centro. É só afastar as folhas das outras suculentas, porque vai caber todo mundo. Elas estavam em um vasinho muito menor do que essa cuia, então elas vão ter que caber aqui na cuia. Essa é uma equeveria que cresce bastante. Eu espero que ela não fique muito grande agora que eu estou passando ela para um vaso maior, porque eu não tenho muito espaço. É até por isso que eu nem tenho aquelas gibifloras que ficam enormes, porque eu não tenho onde cultivar elas. Coloquei mais um pouquinho de substrato. Agora eu vou tentar posicionar essa menina aqui nesse cantinho, aqui nesse centro do vaso. Enquanto eu vou ajeitando essas suculentas aqui, se você está gostando desse vídeo, aproveita e já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das suculentas. Eu mostro como eu faço replantes, como eu faço podas e também dou várias dicas de cultivo sobre as suculentas. Então não perca tempo, já se inscreva. Agora eu vou colocar aqui no cantinho essa mudinha que também tem duas cabeças. Vou colocar ela aqui, chegar o substrato no pezinho dela. E eu acho que já acabaram as mudinhas. Não acabaram, tem mais uma pequenininha aqui. E essa eu vou colocar ela aqui na frente. Aí é só ajeitar o substrato no pezinho das suculentas. Você pode dar batidinhos no vaso, que ajuda o substrato a assentar. E eu acho que ficou faltando um pouquinho de substrato. Então eu vou preencher aqui com mais substrato. Vou terminar de ajeitar elas aqui no vaso e volto mostrando como que ficou esse replante. Terminei de replantar as mudinhas e olha aí como que ficou esse replante. Acabei mudando algumas suculentas de lugar, mas esse é o resultado final da cuia de Echeveria ranaicada. E aqui estão todas as suculentas que eu replantei hoje. Não mostrei o replante de todas, senão ia ficar um vídeo aí de mais de uma hora. Então eu mostrei de algumas, mas o princípio é basicamente o mesmo. Não precisa enterrar a suculenta no substrato. Deixa eu mostrar aqui as cuias. Eu plantei aqui a Echeveria bluebird. Nessa daqui eu coloquei pedrinhas porque ela tem pruína. Aqui está a cuia de Echeveria ranaicada. Aqui está a cuia que eu fiz de perle. Essa daqui também é uma cuia 21. Aqui está uma cuia de super boom. Eu sempre quis ter uma cuia de graptopétalo super boom. Eu acho linda essa suculenta. Aqui está a cuia da Echeveria paula. E aqui do lado da Echeveria pampa. Olha aí que gracinha que ficou. Ficou bem cheia essa cuia, né? Então acho que em breve já vou ter que fazer replante de novo. A cuia das fantômes, eu estou apaixonada com essas rosetinhas. E a cuia da Echeveria topsy-turvy. E aqui eu plantei outras suculentas que eu tinha podado no vídeo passado. Nesse vasinho quadrado eu plantei a Echeveria pálida. Aqui eu plantei várias suculentas que só tinham uma ou duas rosetas delas. Olha aí como que ficou. Na hora que elas enraizarem eu passo aí para um vaso solo ou eu faço um arranjo maior. Porque essas suculentas crescem. Aí tem aqui a Echeveria green light. Echeveria orion. As outras três são perles. E tem também uma beatrice. E aqui eu plantei a Echeveria pollux. Então foram essas as suculentas que eu replantei no vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou desses replantes. E qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo deixa o like porque seu like é muito importante para mim. E compartilha esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando como eu fiz a poda das suculentas. E também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!